Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar aqui, perdão aí pela dificuldade que a gente teve, mas aqui a ideia é a gente agora trazer uma visão bem legal para vocês de equiparação de serviços e como que você faz aí todo esse caminho de trocar de workload de nuvem, cara. Tipo, a gente tem falado muito de multi-cloud hoje e acho que um dos pontos principais aqui é... E aí, Jeff, só um ponto. Eu acho que seria bom você desligar o mic, porque tá com um pouquinho de som interno, tá? Tá bem. Tá bom? Aí, ó, agora é melhor. Eu tô sem fone aqui, mas deu pra ouvir bem. Então, gente, a gente começou a falar já bastante coisa. Agora eu vou dar uma recapitulada rápida em algumas coisas que a gente conversou já. De manhã, vocês já viram um bocado de serviço. Aí começa a vir essa pulga atrás da orelha, né, cara? Tipo, pô, e aí? Mas eu quero mudar, eu quero talvez trazer alguma coisa pra nuvem hora, cara, eu quero fazer algum tipo de migração de workload. Vocês estão falando muito desse tal de lock-in. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida, né? Então, pra trazer um pouquinho de uma visão mais completa do que a gente tem falado, a gente vai trazer aqui um pouquinho de um caminho que pode ser o guia aqui pra vocês, tá? Esse sou eu, pra quem ainda não pegou aqui o início da manhã, ali na primeira apresentação, eu fiz com o Jefferson, a parte de overview de multi-cloud, né? A parte de rampa, de maturação, um monte de coisa aí nesse caminho. E agora a gente vai, então, continuar aqui. Se quiserem me adicionar, meu LinkedIn tá aqui do lado. Eu dei uma checada aí. Parece que a gente tá até com dificuldade. Depois eu coloco no chat também, tá? Quem quiser aí, a gente pode continuar mantendo o contato. Fiquem à vontade, tá? Aqui tem uma visão, gente, pra gente começar a falar do tal do lock-in-load, né, cara? Então, tipo, meu, eu tenho uma arquitetura aqui e a gente começa a ter várias coisas. Aqui eu trouxe uma visão até meio um prêmis das coisas, né? Cara, eu tenho o meu servidor de aplicação, eu tenho onde eu guardo os meus arquivos, né? Tenho toda uma parte ali de reapontamento de DNS, tenho toda a minha parte de web, né? Algum proxy ali pra fazer esse filtro, né? E um ponto ali de conexão de tudo, né? Tem a parte do IDHCP e tem também o meu banco de dados que muitas vezes tá aí nesse meio. Isso daqui pode ser tanto pra uma arquitetura on-premises quanto pra quando a gente tá falando de serviços de nuvem, tá, gente? Muita coisa daqui, quando a gente começa a ir pra esse caminho de nuvem, né? Ou quando a gente já está em uma nuvem, a gente tem diversas coisas aqui como serviço. O próprio DNS, você começa a trabalhar com ele de uma forma muito interessante em nuvem, porque aí você começa a trazer até mais resiliência pros seus serviços, né? Você pode aí fazer apontamentos externos, tem uma parte de health check, tem um monte de coisa interessante nesse caminho, né? Bancos de dados começam a ser aí autogerenciados, ou com uma camada de gerenciamento ali menor por parte do usuário. Então, e a gente tem algumas coisas aqui também de aplicações que a gente começa a ir pra low-code ou até pra serverless, né? Então, o primeiro ponto aqui, independentemente da sua arquitetura, é você fazer as perguntas que estão aqui do que tá aqui do lado, né? O que você vai poder atualizar? O que você vai poder ou querer modernizar? Qual o nível de gerenciamento que você quer? A gente sabe que com serviços mais autogerenciados, a gente também tem um pedaço aí que pode aumentar o custo de algumas coisas. Então, qual que é o ponto aqui que a gente quer chegar? Serviço com gerenciamento total, o seu, e aí você vai ter a mão de obra, ou serviço com gerenciamento da nuvem, que isso pode aumentar um pouquinho o custo no final do mês, né? Qual o nível de disponibilidade que eu vou querer? Então, a arquitetura que eu vou criar, né? E o que eu posso fazer simplesmente virar serviço, virar o tal do serverless, ou um SaaS, né? Então, tudo isso daqui, gente, essas são perguntas importantes para a gente começar a pensar nesse tipo de migração. Engraçado que quem já acompanhou o TDC aqui, essa nossa sala, a gente falou um pouquinho de arquiteturas modernas no último TDC, e a gente trouxe um pouco essa visão também para vocês, tá? Então, aqui a gente vai falar agora dessa parte de migração, tá? E aí, gente, algumas coisas aqui, a gente começa a pensar, né? Para uma arquitetura de uma aplicação, como que eu vou migrar, o que eu vou fazer? Porque, assim, as decisões daquela visão de cima, legal, meu, parece que é o melhor mundo é você ir tudo para a serverless, é tudo você mudar, né? Tudo você modernizar. Mas, gente, fazer isso, a gente tem alguns pontos principais aqui, que são os tipos de migração que você vai ter que fazer. Que tipo de migração? Por que eu estou falando isso? Porque algumas coisas você vai só para uma replataforma, né? Então, eu vou pegar... Replataforma não, um rehost. Eu vou... Que é o tal do lift and shift, né? Você vai ter um serviço em uma nuvem rodando de um jeito, você só vai botar no serviço idêntico do outro lado, tipo o IaaS, né? Tipo o Compute. Máquina virtual com máquina virtual, né? Ou o Container. Você vai rodar do mesmo jeito, no mesmo lugar, com o mesmo tipo de código, não vai ter... O único trabalho que você vai ter vai ser o de transferência de dados. A outra parte, gente, que a gente começa a ter aqui, um ponto de atenção muito grande, é quando a gente tem que fazer uma replataforma, né? Eu tenho uma aplicação, né? E aí, como que ela vai funcionar do outro lado, nessa replataforma? Eu vou ter que fazer a migração dos dados, mas como eu estava numa... Opa, desculpa. Mas como eu estava numa plataforma XYZ, eu vou ter que ir para uma plataforma diferente, porque eu estou em outro provedor de nuvem. Então, muito provavelmente, eu vou ter que começar algo do zero e trazer os dados só para o outro lado. Então, vai ter um trabalhinho aí manual, né? Vai ter um pedaço aí desse trabalho. E o outro ponto que acaba sendo mais difícil, tem outros R's, né? Nessa migração. Mas o outro que é o mais difícil é quando a gente tem que fazer uma rearquitetura, ou um refactoring, que o pessoal chama também, né? Que você vai ter um código, ainda mais que a gente está falando de dev aqui. Imagina que você está numa nuvem, utilizando SDK daquela nuvem, um serviço com um monte de lock-in daquela nuvem, e aí você quer migrar para Oracle Cloud, por exemplo. Cara, existe um nível de esforço aí importante. É o tal do lock-in que a gente estava falando antes, né? Do cliente estar com um monte de coisa acontecendo, e essa dificuldade aí de sair, por quê? Porque ele está preso na tecnologia da nuvem. Isso não é uma coisa legal, né? A gente vai falar um pouquinho de lock-in aqui. Mas quando você tem essa migração, você vai ter que pegar esse SDK da nuvem Oracle, ou da nuvem que você deseja ir. Você vai ter que fazer uma reescrita do seu código, reapontamentos. Então, é um trabalho com um nível de esforço um pouco maior. Tudo isso daqui acaba tendo que ser considerado, entendeu? Então, por que eu vou fazer essa migração? Para que tipo de recurso que eu vou, né? Onde que eu vou hospedar, em que região, inclusive? Então, a gente começa a ir para esse caminho aqui. Aqui é aquela visão que a gente trouxe já no período da manhã, né? Então, o onde aqui está uma visão bem grande aqui, porque você pode estar no on-premise, você pode estar com o surcle load no location, você pode estar em alguma nuvem, ou em mais de uma nuvem, e por causa de algumas decisões que a gente já falou ali em cima, você começa a pensar aonde que você vai aterrissar aí esse seu workload, né? Ou se você vai distribuir, inclusive, e aí entra aquele papo de interconectividade. Não vou falar mais de interconectividade, tá bom, gente? Sei que eu já falei bastante de manhã de interconectividade, acho que já ficou muito claro que é um ponto muito importante em multi-cloud, né? Mas aqui, então, a gente começa a pensar onde que a gente vai fazer esse deploy e pensar nessa arquitetura. A gente trouxe uma receitinha de bolo de manhã, né? Como que ficou o workload e tal, mas aqui, então, a gente começa a pensar onde que ele vai aterrissar nessa brincadeira toda. Então, da onde que ele está, para onde que ele vai, né? Quais os tipos de lock-in que a gente tem e outros pontos como esse, né? Então, nesse caminho, como eu falei, você pode distribuir o seu workload. E aqui, um overview do que a gente falou de manhã, entra um pouco isso. Cara, seu workload vai estar o quê? Numa nuvem? Vai estar em mais de uma nuvem com ela se conversando? Aqui tem um exemplo até de conexão entre Oracle e AWS. Então, pô, eu vou usar os serviços que eu desejo na AWS com os serviços que eu desejo na Oracle e eles conversando entre si. Tudo bem, isso é super possível hoje em dia, tá? A interconectividade habilita isso. A gente trouxe uma visão de manhã que isso, sim, traz muito mais complexidade para o seu ambiente, você vai ter que ter gente especialista, você vai ter que ter uma governança e um time de segurança muito bem preparado para gerenciar tudo isso, mas você tem aí uma coisa maravilhosa que é usufruir o melhor de cada lugar. Então, aqui, essas tomadas de decisão nesses ambientes complexos continuam fazendo sentido com aquilo que a gente comentou hoje de manhã, tá bom? Desses níveis de complexidade. Então, cara, eu vou só para a nuvem Oracle, eu vou ficar com alguma coisa, pô, o nível de esforço que eu estou comentando um pouco aqui com vocês, né? Esse nível de esforço, faz sentido eu fazer essa migração agora? Ou eu vou deixar ele, por enquanto, aqui? Depois de ir arrumando, eu viro a chave? Pô, vou migrar o que é mais fácil, o que é mais crítico primeiro? E aí, depois eu viro toda a chave? Não, é uma aplicação que é super sensível à latência, eu tenho que mandar tudo junto. Então, esses pontos todos, gente, são muito considerados, inclusive pelo nosso time técnico aqui, porque a gente faz muito desse trabalho, né? São muito considerados nesse momento de pensar como movimentar tudo isso, tá? Não é um trabalho ultra simples e ultra automatizado. Por mais que a gente tenha várias ferramentas de automatização, eu vou atrasar um pouquinho dessa visão mais no final, tá bom? Até aqui, tudo bem, Jeff? Tudo tranquilo, Luiz. Dá para ter ouvido bem, está tudo certinho, ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, a gente tem a sessão de perguntas e respostas aqui, e também pode perguntar aqui no chat, que eu posso repassar para o Luiz, tá bem? Tá bom, né, Gag? É que como a gente chegou atrasado e aí começou nos 220, é bom saber se eu estou aqui, tá? Se eu estou vivo. Eu vou fazer essa pergunta de vez em quando, tá, gente? Tá vivo, né? Vai que eu caí, o hotel está ouvindo e fala, nossa, esse cara está falando lindamente, mas na verdade eu estou fora da internet, imagina. Falando sozinho, né? É. Ó, gente, a garrafinha aqui, o pessoal de Recife ganhou. Acho que tem em Belo Horizonte também, tá? É dica para vocês aí participarem no presencial também. Bom, então aqui ficou claro, né? Essa complexidade que você tem e as tomadas de decisão que você vai ter nessa migração de workload. A visão de região, nossa, isso daqui está um pouquinho antigo, né? A gente já está com 41 regiões, tá? Daqui do ano passado ainda, meu Deus. Já temos aqui regiões aqui de França, Espanha lançadas, tá? A gente tem essa segunda de Israel também, deixa eu ver, 37, 8, 9, 40, deixa eu ver se eu consigo tudo. 41 México, ó, acertei, terminei. Então, essas regiões todas aqui já foram lançadas também. A gente falou um pouquinho de conexão de manhã, gente, o pessoal até perguntou, pô, mas e o pessoal aqui, né, do Recife, não sei o quê, como é que faz essa questão de interconexão? Eu falei muito de aqui nesse canto aqui do Brasil ser mais fácil, tá? Mas desses caminhos aqui do Brasil profundo, né, esse pedaço aqui que é um pouco mais difícil a interconexão, a gente tem aqui regiões que vão estar mais próximas dessas empresas também, né? Então, ali, especialmente a região norte, a gente vai ter Colômbia mais perto e temos também duas regiões no Brasil. Então, aqui vem muito a tomada de decisão, até entrando aqui numa visão mais de empresa, né, de indústria que faz parte, né? Cara, eu posso ter residência de dados fora do país? Eu posso, né, até estava contando essa parte de interconexão, eu posso fazer alguma visão de workload em algum lugar? O que que acontece aqui, gente? Muito que acontece com a gente. A gente pega muito cliente com problema de latência, por quê? Porque eles estão utilizando aqui, ó, especialmente esse cantinho aqui dos Estados Unidos, né? que é o Oeste, né? Oeste. Esse é... Leste? Leste, pô. Leste e Oeste aqui, eles usam bastante. Por quê? Porque são regiões onde a gente tem grandes players com regiões globais, onde a gente tem grandes players com seus ambientes de nuvem. E quando a gente está falando do Brasil, cara, aí tem um ponto importantíssimo aqui, que os players de nuvem, como é que eles trabalham, né? Você tem nesse lugar aqui uma questão financeira muito complicada, porque você tem um custo maior para provisionar recursos no Brasil e aqui na América Latina como um todo, tá? No mundo inteiro, acaba que o preço é customizado, né? Nesses players de nuvem. E por que que eu estou falando que a gente pega muito isso? Que a Oracle, ela pratica preço global. Então, imagina que você, pô, eu estou com a minha startup, eu estou rodando, não sei o que lá, mas, pô, eu estou sentindo lentidão, tem usuário reclamando, está longe, está não sei o que lá, latência. Muitas vezes você está rodando aqui em cima, longe fisicamente, né? E faz sentido a gente fazer essa movimentação para cá. E aí, talvez, mudar esse workload para nuvem Oracle é um caminho muito legal. Por quê? Você já vai ter redução de custo natural, porque é a hora que eu já tenho um preço super agressivo. E o segundo ponto é, você não vai pagar mais a mais por estar utilizando numa região do Brasil. Porque aqui a gente tem um preço global, então, se você escolher qualquer região do mundo, você vai pagar o mesmo preço. Então, nesse caminho, imagina que se você estiver em uma empresa multinacional, você pode ter recursos distribuídos globalmente com a maior facilidade, né? Então, essa visão global aqui também vira um ponto importante nessa tomada de decisão do que vai rodar e em que lugar, né? E aqui, gente, a gente falou um pouquinho dessa questão de alta disponibilidade, né? Como que eu vou fazer meu workload rodar, né? Então, na região da nuvem Oracle, a gente tem aí, a gente comentou um pouquinho de manhã, né? Temos uma região... Eu estou falando muito isso, gente, porque tem gente que não acompanha de manhã. Se você acompanha de manhã, só pega de novo aí, só para ir sentindo o gostinho, né? Relembrando. Mas quem não estava de manhã, é legal você ir pegando também um pouco dessa visão de arquitetura de nuvem que a Oracle disponibiliza, né? Primeiro que a gente está em data centers aí com um nível de serviço altíssimo, né? Nível tier 3 ou 4, né? Globalmente. E aqui a gente já tem várias contingências e casos de falha, né? Que mantém os serviços funcionando. Então, em uma região ali de nuvem, você pode ter de 1 a 3 data centers. E dentro desses data centers, né? Que a gente chama aqui de AD, né? Domínios de disponibilidade ou AVE Ability Domains, a gente vai ter ali 3 domínios de falha. O que significa isso, gente? Significa que a gente tem 3 servidores independentes, entre si, tá? Onde você pode escolher hospedar os seus serviços e assim criar uma arquitetura de alta disponibilidade. Então, você pode distribuir o seu serviço, né? Você pode botar algumas coisas no faldomem 1, outras no 2, outras no 3. Assim, você não corre um risco que é pouco, tá? É um risco muito baixo, porque serviços de nuvem têm SLA muito altos de disponibilidade e dão problema com muita raridade, né? Mas, mesmo assim, dão problema. Estamos falando de computadores, né? Quem nunca teve um Windows travando, né? A gente está aqui numa visão, né? Onde você distribui esse serviço justamente para evitar um único ponto de falha. Então, se algum recurso aqui tem algum tipo de problema, né? Você tem outros domínios de falha com o seu serviço distribuído. Então, aquela visão de arquitetura que a gente estava falando, muitas vezes aqui, a sua modernização pode ser só de criar um serviço de alta disponibilidade entre servidores, porque você está trabalhando com máquinas aí em nuvem, sendo consumidas como um serviço e com essa possibilidade de fazer uma arquitetura muito interessante, tá bom? Legal. Aqui, só para entrar mais nessa visão ali, que a gente falou bastante de DNS no início, a gente falou de outros recursos, né? A gente começa a trabalhar desde cara com serviços em nuvem. Ah, Luiz, como assim? Se eu estou em ASA, eu estou utilizando serviços? Você também está. Porque quando a gente fala aqui de toda a camada de rede, por exemplo, você não precisa mais passar um monte de cabo. Obviamente, a gente está falando de nuvem, né? Tudo isso vem já fisicamente, isso é a responsabilidade do provedor de nuvem, né? Já vem fisicamente tudo alocado, tudo bonitinho, né? E tal. Ah, os meus serviços de armazenamento. Pô, eu tenho ali um servidor só para meu file storage. Pô, eu tenho ali um repositório Loon. Eu tenho um monte de coisa junta. Cara, você começa a usar isso daqui como serviço na nuvem, tá? Por que como serviço? Porque, sim, são storages, tem um gerenciamento da nuvem, e você tem vários níveis, além, de criação de backups, automatização desse ponto de backup, automatização de replicação para outras regiões, né? Utilizar repositórios Cloud Native, como o Object Storage, por exemplo, né? Para um data lake, ou para dados não estruturados. Então, você começa a entrar já nessa primeira camada, na camada core ali da nuvem, com serviços bastante consistentes e de fácil uso, tá? Então, a sua arquitetura aqui, e aí, falando, inclusive, meu, nesse caminho aqui, meu, eu estou trabalhando com muito IaaS de um lado, vou para o IaaS do outro lado, cara, aí aqui é muito fácil essa migração desse workload que a gente está falando, tá bom? Beleza, né? Cara, Luiz, você falou um pouquinho aí do DNS. Cara, a gente tem o DNS como serviço aqui na nuvem. Então, você vai começar a ter uma visão aqui nessa parte de rede, onde você vai ter esse serviço pronto, o storage pronto, e aí a gente começa a entrar em outros níveis aí, cada vez mais interessantes, chegando ao ponto de utilizar serviços totalmente autogerenciáveis, inclusive para ciências de dados, engenharia de dados, mensageria, streaming. Então, essas arquiteturas modernas hoje, elas têm, todas as nuvens têm aí uma gama de serviços que se interconectam para criar esse tipo de arquitetura muito louca aí que você acaba vendo lá em diversos lugares, tá? Aqui tem uma visão aí dos diferenciais da nuvem hora, com a gente já falou de manhã, então não vou aqui, deixa eu ver muito no molhado nisso. Luiz. Oi, pode falar. Tem uma perguntinha aqui do José Filho, né? A perguntinha que ele fez, esperei ainda passar um pouco, porque ela complementa um pouco sobre o que você falou, né? Sobre gerenciamento. O José Filho fez a seguinte pergunta, quem gerencia a multi-cloud? Cara, essa pergunta é muito legal, José, porque assim, quem gerencia a multi-cloud é você. Essa é a verdade. A gente está falando aqui de fornecedores de tecnologia, né? Então, quando você está numa nuvem, uma AWS, uma Oracle, uma Azure, uma Google, uma Huawei, aqui foi, IBM, eles vão ter serviços do gerenciamento dos seus recursos, tá? Mas quando a gente está falando de multi-cloud, a gente tem cada vez mais outros serviços agregadores que ajudam você nesse gerenciamento. Por isso que a gente fala muito da complexidade, tá? Porque você tem dois caminhos, ou você paga por um serviço para te ajudar a gerenciar, ou você cria isso tudo, ou então você está perdido, porque para gerenciar tudo isso de cabeça realmente não funciona muito bem. Do lado da Oracle, nós somos o fornecedor de nuvem, né? Então, a gente é um dos cloud providers, provedores de nuvem. A gente busca trazer uma facilidade nesse caminho, tá? Como que a gente busca trazer essa facilidade? O nosso Terraform aqui, né? No Infraestrutura como Código, ele aceita outros cloud providers ali para você colocar o código, gerenciar nessa ferramenta. A gente tem diversas ferramentas aqui na parte de observabilidade, né? Que vão trabalhar ao seu favor, né? Estaria aqui nessa parte aqui de CloudOps, né? Que vão trabalhar ao seu favor de entender os logs de todos os lugares, né? Essas ferramentas agregadoras e tal, né? Mas aí tem alguns pontos que vão além, tá, José? Tipo, cara, como que eu vou gerenciar o custo? Hoje em dia, tem um termo que está muito famoso que chama FineOps, né? Finanças e Operações, né? Essa parte de FineOps, cara, ela realmente vê como que você vai gerenciar tudo e extrair o melhor e reduzir custo de onde tiver que você puder reduzir para melhorar serviços onde você precisa de mais performance ou qualquer coisa assim. E aí, nesse caminho, só para finalizar, existem ferramentas que, inclusive, gerenciam onde você faz o deploy. Ele fala, ó, aqui talvez seja melhor, aqui talvez seja melhor. E você vai lá e joga e pronto. Entendeu? Então, num português bem claro, quem gerencia acaba sendo o cliente, tá? Mas aqui, no caso da hora, a gente busca muito trazer uma certa parceria nesse caminho, né? Até onde a gente consegue ir, porque a gente não consegue gerenciar os recursos de outra nuvem, exatamente. Mas a gente busca esse caminho de convergência. Tá bom? Ficou claro? Tranquilo? Qualquer coisa aí, se tiver mais dúvida ou se não ficou muito claro, pode falar. Tá vendo? Ficou claro? Ficou claro. Beleza? Então, seguindo, então, isso é muito legal, tá? Porque se a gente está falando de workloads que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, como que você vai ver tudo isso, né? Como que você vai gerenciar? Como que você vai monitorar? Então, como eu falei, cara, a gente tem aqui uma gama de serviços de observabilidade. Eu não vou entrar nisso aqui nessa apresentação, mas, meu, a gente tem muita coisa. Eu vou trazer uma visão de cursos depois aqui e tal. Tem muita coisa legal nesse caminho, tá? Tem aí o Application Performance Monitoring, a gente tem aqui uma parte de reserva de capacidade, tem uma parte de login e login analytics, né? Aí você fala assim, pô, mas cadê um multi-cloud nisso? Cara, a gente tem um Service Connector Hub onde você consegue conectar qualquer fonte de logs e tal, né? Esses outputs de auditoria, etc. E fazer o seu dashboard no login analytics, por exemplo, tá? Isso são ferramentas que não são caras. Então, cara, mas eu uso um grafana, uso um Zabbix, tudo bem. É um caminho muito legal também, tá? E a Oracle integra com isso, tá? Mas você pode construir numa ferramenta um pouco mais gerenciada também. Então, assim, existem vários caminhos aqui, tá? Mas acaba sendo realmente uma mão de obra aí do próprio cliente, tá? Da própria pessoa ali, da empresa que está cuidando da NU. Tá? Legal? Bom, vamos seguir aqui. Cara, a gente está falando muito dessa gama de serviços, mas no final das contas, cara, a gente começa a pensar em como que a gente vai trabalhar, né? Com tudo isso nessa brincadeira, né? Então, cara, nessa visão de arquitetura, a gente tem cada vez mais opções que são menos gerenciadas e muitas vezes até com um custo mais legal. Só que isso também traz vários pontos, né? Quando a gente está no Compute, cara, isso daqui é um modelo tradicional, o seu ambiente já está dessa forma. Muitas vezes você faz um re-host, né? Lembra que eu estava falando ali dos modelos de migração? Cara, você vai para o Compute e você trouxe para a nuvem de um jeito muito rápido. E o Compute na nuvem, aí você pensa, pô, mas é Compute, coisa velha, não sei o que. Não é, cara. A gente tem aqui várias ferramentas, por exemplo, de gerenciamento agrupado de sistemas operacionais, a gente tem toda uma parte aqui de scan de vulnerabilidade. Então, assim, o seu workload precisa realmente ir para a Hype e, nossa, vou direto para a Function. Cara, se fizer sentido, está ótimo. E a gente consegue ajudar vocês nisso, né? Mas você pode escolher outras formas. Como, por exemplo, né? Eu quero utilizar um Kubernetes gerenciado ou eu quero construir o meu no IaaS. Cara, você pode escolher do jeito que você quiser. Então, aqui são os caminhos que a gente começa a fazer aqui esse emaranhado. Mas lembra que eu falei de algumas coisas de lock-in? Falando de Function aqui, esse é um dos pontos de maior lock-in que a gente tem em alguns players. A AWS, por exemplo, que utiliza a Lambda, cara, isso daqui é muito difícil de migrar. Por que é muito difícil de migrar? Porque não dá. Não é porque não dá. Mas é porque acaba sendo imposto um nível de dificuldade tão grande, até porque muitas vezes são Functions pré-criadas, tem toda a parte ali de apontamento interno. Então, assim, realmente é um tipo de esforço que faz sentido migrar, né? Pode fazer sentido migrar, mas vai ter todo esse esforço do lado aí do cliente ou do parceiro de migração ou então de alguma ferramenta que ajuda a automatizar isso, mas não chega ao nível máximo de automatização, que vai ter que fazer esse caminho. Então, assim, independente da escolha que você tem aqui nesse tempo de execução, e da visão que você quer ter aqui de controle ou agilidade no seu workload, e aqui começa a vir uma gestão de custo interessante também, é importante ter essa visão aqui macro de onde você está querendo chegar. E o tal do lock-in? Eu falei um pouquinho do Lambda ali, acaba que entra um pouquinho nessa visão. Na Oracle, gente, a gente busca, isso daqui a gente falou de manhã também, né? A gente busca ser uma plataforma muito aberta. O que isso significa, cara? Significa que o que você tem na nuvem Oracle, basicamente, praticamente tudo, você vai ter uma visão que você pode criar fora, ou pode utilizar fora. E mais do que isso, você pode utilizar todo esse ecossistema. A gente está falando de monitoramento, aqui, ó, José. Grafana, por exemplo, serve sinal aqui também, né? Entrando nessa visão aí de como que eu vou monitorar, PagerDuty também, né? Tem vários aqui. Como que eu vou cuidar dos meus dados, como que eu vou ter o meu firewall ali no meio. Por quê? Porque a arquitetura continua precisando ter vários serviços cores que você teria num data center. Por exemplo, cara, eu não vou proteger minhas portas de acesso, não vou ter um firewall ali na frente. Entendeu? Então, essa brincadeira de nuvem, cara, ela é maravilhosa, mas sim, ela requer a mesma seriedade que a gente sempre teve no mundo de tecnologia, né? Então, mas o grande lance aqui é a gente começar a entrar nessas plataformas cada vez mais abertas. E a gente sabe, inclusive, o mundo de dev vai muito para esse caminho, né? O MySQL, o PostGris, né? São bancos de dados aí, Redis também, né? Vários outros aí, MariaDB e tal. São bancos de dados aí super interessantes que as pessoas começaram a escolher. São serviços que naturalmente os provedores de nuvem vão oferecer também. E a ideia é realmente buscar cada vez mais esses serviços que auxiliam no dia a dia, né? Trazem um valor muito interessante e que são serviços abraçados pela comunidade, né? Então, aqui a gente falou um pouquinho hoje de manhã, mas é legal falar que a Oracle faz parte dessas comunidades abertas, né? Então, quando a gente está falando aqui de tudo isso, a gente utiliza muito o Open Source, né? O nosso, por exemplo, ele tem várias coisas, né? O nosso Terraform aqui, ó. O Resource Manager usa o Terraform. O Streaming, compatível com Apache Kafka. O nosso Login com FluentD. Nossos eventos seguem o Cloud Events. O nosso Function utiliza a FN. O nosso RedStream do Docker. O nosso Kubernetes gerenciado, né? Utiliza a Kubernetes normal. Então, assim, a gente tem várias formas aqui e um trabalho muito grande nessa visão de padrões abertos, né? Então, o interessante aqui é a gente começar a pensar sempre nessa visão aberta. Por quê? Cara, já foi difícil fazer uma migração. Porque a gente está falando muito de migração aqui. Imagina se você sai de um lugar que foi super difícil você sair, porque é cheio de lock-in. E você vai para outro lugar cheio de lock-in, você só está mudando problema de lugar. A ideia aqui é realmente você, pelo menos aqui na Oracle, né? É realmente você ter essa tranquilidade, né? De você escolher onde entrar de uma forma muito simples. E aqui, então, eu vou dar alguns exemplos de recursos que fazem parte dessas arquiteturas modernas e que hoje em dia estão muito em pauta, né? E que a gente tem na nuvem Oracle. Então, cara, se a gente fala de Oracle e só fala de banco de dados, de Java e de Oracle Linux, cara, a gente ainda está no caminho... A gente não, né? Se as pessoas ainda pensam só nisso, é um caminho ainda que a gente precisa explorar mais. Porque a nuvem Oracle realmente é um universo muito interessante. Por exemplo, eu falei ali, né? O nosso streaming compatível com Kafka, né? O nosso serviço de Kiwi, também totalmente gerenciado. A parte de notificações também. Cara, aí você fala assim, Luiz, para que você utilizar isso? Cara, se a gente está criando arquiteturas modernas, inclusive baseadas em eventos, em gatilhos e tal, isso daqui tudo, cara, pode criar um emaranhado justamente nessa visão mais de microserviço, mais granularizada aí de disparos de informação e disparos de processos. Então, cara, essa mesma arquitetura que você tem, super moderna em outras nuvens, você também pode ter na nuvem Oracle. e aqui a gente acaba trazendo um braço humano, né? Um auxílio nessa visão de arquitetura muito forte para os nossos clientes, para quem vem nos procurar, tá bom? E aí nisso, gente, essa plataforma moderna, ela vai para todos os lugares, inclusive para uma visão aí, né? inclusive de gerenciamento de dados e tal. Então, a gente começa a falar de vários tipos de serviço, nessa visão mais de link house e tal, que também começa a fazer parte desse ecossistema. Então, tudo isso aqui que a gente tem rodando, pode ter diversos centralizadores, inclusive, né, para serviços em streaming, né, de monitoramento em streaming ali. Então, imagina você ter vários dados, IoT rodando, não sei o quê, cara, minha empresa criou uma solução maravilhosa. Cara, você começa a criar esses flows dentro da nuvem Oracle, por exemplo, aqui, né, o Spark, a gente tem o Dataflow, a gente começa a trabalhar com, a gente tem aqui o Golden Gate Streaming Analytics também, que consegue criar aí esse fluxo analítico em tempo real. Então, cara, você começa a ter várias coisas, né, nessa visão mais de dados, né? E incluindo o MultiCloud, então, a gente começa a visitar um pouco esses caminhos aqui que eu estou trazendo, né? Então, você pode ter esses bancos todos, esses recursos hoje, inclusive de outras nuvens, né, bastante interessantes aí, e você pode ter isso também na nuvem Oracle. Então, cara, eu estou utilizando grafo, eu estou utilizando Redis, pô, eu estou num lance mais ali de bancos com JSON. Cara, a Oracle tem isso também. Então, o lance aqui é compreender melhor aonde a gente quer chegar. Por isso que eu estou falando aqui que as tomadas de decisão são um pouco complexas nesse momento. Que a migração não é simplesmente apertar um botão, né? Acho que aqui a ideia, estou até com medo de não estar explodindo a cabeça do pessoal e falando, pô, então eu não vou migrar. Mas eu vou trazer uma visão mais automatizada daqui a pouco, tá, gente? Acho que isso daqui vai ajudar, senão eu vou só assustar, né? Tá assustado não, né, Jefferson? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, gente, nessa visão, acho muito legal a gente ter aqui algumas visões aí de como o mercado está enxergando isso e também vários clientes que começam a vir para esse caminho, né? Então, Gardner, várias indústrias estão trazendo essa visão, tá? De como que a gente tem auxiliado e a gente tem casos de uso muito interessantes, tá? O próprio Zoom aí, ferramenta que bombou aí na... Especialmente na pandemia, né? E hoje é uma realidade usada para todo mundo. Utiliza no VOR, o TIM, a B3, a gente já falou um pouquinho também. Esses dois últimos com uma visão multi-cloud muito legal, especialmente utilizando a interconexão Oracle e Azure, tá? Que virou uma parceria muito forte nessa visão. Então, cara, você acaba tendo um caminho muito interessante aqui, tá? Inclusive, só falar uma coisa do Zoom, isso aqui não tem nada a ver com a história. Mas você sabia que o Zoom, na pandemia, as ações dele estouraram, né? Só que acabou que as ações do Zoom, um outro Zoom lá, que tinha o mesmo nome, subiu pra caramba, porque o pessoal ia comprar a ação da empresa do Zoom, mas eu comprava uma errada, e só por causa do nome parecido, o cara cresceu na bolsa de valor. Então, uma loucura isso daí. Tem notícia disso, tá, gente? Não é mentira, não. Luiz também é cultura. E nessa visão, gente, como eu falei, a gente tem um time aqui com um braço muito forte, tá? Nesse caminho, né? Eu faço parte aqui, de toda a parte aqui de workloads, workshops, dessa visão de arquitetura, visão estratégica também, né? Então, eu faço parte desse caminho, inclusive a gente ajuda muito na adoção do cliente. Lembra que a gente falou da complexidade que a gente tem nesse caminho de adotar outras nuvens? A Oracle ajuda nesse passo também. E a gente tem times aqui que ajudam na parte de projeto, de aceleração, inclusive, gente, de migração de ambiente. Então, tudo isso daqui começa a fazer, realmente, um ciclo de vida bem interessante nessa visão. Então, pô, Luiz, eu quero migrar meu workload. Cara, acho que a primeira resposta aqui para ajudar, depois de dar todo esse overview é, cara, aproveite o braço humano da Oracle nesse caminho, porque a gente pode ajudar nesse processo, tá? E o segundo ponto, é óbvio que a gente está aqui para trazer conhecimento também, mas o segundo ponto é compreender que esse ciclo de vida, ele precisa de vários especialistas ao longo do caminho. Quem vai desenhar, quem vai ajudar a migrar, e quem vai ajudar a monitorar depois. Então, a hora que eu traz essa visão, mas você, né, eu falei aí com o José, por exemplo, né, vocês como usuários e clientes de nuvem, esse trabalho pode ser feito em conjunto, mas no final é realmente uma responsabilidade aí, um pouco solitária, dependendo de que nuvem é que você escolhe. Um pouco solitária que eu digo, porque realmente é uma decisão sua, e é um trabalho realmente de cada um, né, de cada cliente, de cada usuário, cuidar, né, e adotar as melhores práticas ali no uso da nuvem, né. Legal? Aqui tem um pouquinho da visão, né, do que a gente traz nessa visão aí dos nossos parceiros. E agora aqui uma visão, cara, pô, eu falei um monte de coisa aqui, você fica assim, cara, mas como é que a gente chega para o outro lado, né? Então, a gente tem aqui todo um processo que pode te ajudar nesse caminho. Como é que fica esse processo, gente? Basicamente, a gente, o primeiro ponto é, cara, acredito que pode fazer sentido. Vamos validar os custos das nuvens? Como é que ficaria produto por produto? Porque a gente tem matrizes de compatibilidade aí que ajudam nessa visão. Depois disso, cara, como que eu vou mapear tudo isso? Como eu falei, a gente aqui, inclusive eu faço parte desse ecossistema aqui, a gente ajuda de forma automatizada no mapeamento. Então, toda essa visão que eu trouxe para vocês, cara, parece que é uma loucura, né? Mas se a gente tem pessoas para nos ajudarem, como a Oracle traz aí essa proposta de valor, a gente começa a fazer essa construção de uma forma mais simples e também mais automatizada. Então, toda essa parte de discovery, de mapeamento, imagina, cara, se você quer migrar um banco de dados, um banco de dados, e você acaba tendo que analisar tudo o que está dependente desse banco, tudo o que está periférico a esse banco. Então, essas análises que a gente começa a falar aqui são realmente de mapeamento, de compreensão de que IPs estão sendo utilizados, que serviços se interconectam. Porque lembra que eu mostrei ali a fila? Pô, o cara pode usar streaming com function, com evento, com notificação, com QE. Cara, vira uma loucura, aí manda uma coisa para o Object Storage, aí tal, aí terminou e o workload está completo. Tudo isso daqui, cara, é todo um fluxo que precisa ser mapeado, precisa ser compreendido para essa migração. Então, isso daqui é um exemplo mais serverless, mas em qualquer outro recurso, como eu falei do banco e tal, você tem outros caminhos, né? E dentro disso, depois, a gente começa a fazer uma simulação de arquitetura nuvem. Por exemplo, cara, o cara utiliza o SNS da nuvem, fala da AWS, né? O SNS, aí ele está utilizando também o QE, aí ele está usando o Lambda. Você quer dizer, pô, vamos ver os serviços compatíveis? Vamos começar a analisar? Vamos ver como é que vai ficar esse desenho? Então, esse daqui é um caminho que a gente começa a trazer essa proposta de valor, tá? E dentro disso, né, nessa visão, a gente começa a fazer, então, esse trabalho para chegar nesse ponto final aqui que eu estava falando para vocês, né? Como que eu vou transformar tudo isso para o CIAR? O que que eu vou escolher para fazer o Revolve, né? Que é esse lift, essa transição simples para a nuvem. O que que eu vou fazer? Uma replataforma, cara, ou seja, pegar um recurso que, de um lado, é Lambda, Lambda não, porque vai ser o Rearquitetura. Pegar um banco de um lado e levar para um outro tipo de serviço de banco do outro lado, entendeu? Aqui a gente, muitas vezes, vai ter replataforma. Por quê? Porque os bancos não são iguais, mas os dados você consegue movimentar. Mas a construção do lado do outro vai ter um trabalho um pouco mais complexo, certo? Então, todo esse mapeamento que eu estou comentando aqui, que é um trabalho técnico bastante grande, ele ajuda a compreensão e o desenho dessa visão final. Então, qual que é a minha tomada de decisão, cara? Aí você vai ter um serviço de nuvem, eu estava falando do Lambda, vamos continuar o Lambda. Cara, vou ter que mudar o código, vou ter que mexer em algumas coisas. Então, tá, vou rearquitetar. Tá, mas, pô, tem coisa aqui que não vai rolar, cara. Eu acho que eu vou comprar outro tipo de serviço. Então, eu vou para a SaaS. Então, eu vou sair de tudo que eu estava fazendo e vou fazer uma visão totalmente diferente. Ou então, cara, eu vou abandonar esse serviço, acho que não está fazendo sentido, ou então eu vou manter aqui onde está. Então, são várias tomadas de decisão aqui nesse mundo de multi-cloud e no mundo de migração de dados que a gente precisa ter para chegar desse outro lado de uma forma confortável e que funcione. Acho que o mais importante é esse final. Porque não adianta nada a gente fazer esse amaranhado todo e chegar no final no tal do Go Live e o negócio não andar. Então, por isso que é muito importante, gente, esse trabalho prévio que eu trouxe aqui na visão conceitual. Não sei se fez sentido para vocês, mas, cara, é um trabalhinho de formiga, cara. O que eu tenho? Como que eu vou fazer? Como que eu vou mapear tudo? Quais os serviços? Mano, o que eu posso evitar lock-in ao máximo para não ficar preso depois? E aí, depois, eu começo a pensar como que eu vou otimizar essa arquitetura? Como é que eu vou... O que eu posso melhorar em cada ponto? E aí, a tomada de decisão, gente, que eu estava trazendo aqui, né? Que eu estava até, talvez, assustando um pouco, começa a ficar um pouco mais simples, né? Porque com esses dados na mão, com essa visão inteira, esse inventário completo, cara, você consegue chegar do outro lado de uma forma mais fácil e com muito mais segurança. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de migração de dados, migração de workloads, a gente está falando de migração de serviços geralmente muito críticos para as empresas. Então, a gente está falando, muitas vezes, de dinheiro. Então, por isso que é importantíssimo, né? A gente de tecnologia sabe muito disso, o tanto que pesa quando alguma coisa não está funcionando muito bem. Então, é um trabalho realmente muito grande, tá? Aqui é uma visão muito grande aqui de como que a gente começa a fazer essa análise, tá? Então, cara, é importante você ter uma visão do que está para vencer, de que necessidade que está para acabar, quando a gente está falando especialmente de Ambient on Premise, né? De, cara, de que arquitetura que você está. A gente tem ainda muita gente utilizando vários tipos de arquiteturas, né? super performáticas, diferentes, até monolíticas, muitas vezes. Tal um mainframe, né? Um Solaris, um AIX. Tem tanto tipo de arquitetura aí, cara, que muitas vezes você tem uma dificuldade muito grande de compatibilidade do outro lado. Então, essa... Toda essa reorganização, inclusive, dessa camada de arquitetura de hardware, né? Pode, sim, ser automatizada. Então, é muito importante a gente ter essa visão completa aí no final, tá bom? Bom, só para finalizar aqui essa visão toda, gente, eu trouxe aqui uma visão mais ou menos de equiparação de recursos, como é que ficaria. As nuvens, elas trabalham de forma muito parecida, tá, gente? Então, pô, ah, eu estou na AWS, tem um EC2. Eu botei aqui rodando nos Estados Unidos, cara, porque geralmente essa é o que acontece na maioria das pessoas. Só quem tem muito dinheiro que acaba vindo para a AWS Brasil, né? Aí, na hora com aquilo, o preço é global, então eu botei Brasil. Mas aí você começa a ter serviços seminários, tipo, pô, estou uma VPC desse lado. Cara, aqui na hora que é VCN. Ah, tem uma subnet pública. Aqui é subnet também. Ah, eu tenho aqui um network security group. Aqui você tem lista de segurança e network security group. Você escolhe. Ah, lá eu tenho um S3. Aqui vai ser um bucket. Ah, um EBS. Aqui é block storage. Ah, mas eu utilizo o Flambda, cara. Isso aqui é incrível. Pô, cara, a gente tem function. Então, você começa a ir para caminhos muito parecidos, tá? Então, essas arquiteturas, gente, você pode sim, existem serviços, e aqui a gente não está para só falar bem da hora, obviamente. A gente está aqui para falar que todos os players têm coisas muito interessantes. O lance é que essa visão de migração de arquitetura, você vai ter uma experiência, você pode ter, né? Depende se fizer bem feito. Você pode ter uma experiência exatamente igual em outro player de nuvem, né? Com poucos ajustes. Mas esse trabalho de migração, ele requer todo esse esforço, essa análise prévia que eu tentei trazer para vocês. Tá bom? Espero que tenha feito sentido. Essa aqui é a visão que eu tenho. Mas, para terminar, e eu consegui terminar perto do tempo, porque eu quero mostrar um negócio legal, como a gente está aqui no presencial também, né, Jeff? E a gente tem falado um pouco. Cara, é legal a gente falar um pouquinho também do que a Oracle oferece a mais, cara. Nessa visão de conhecimento para vocês, tá? Não sei se o Jeff já trouxe algumas coisas, mas a Oracle tem um tipo de recurso always free, a gente está fazendo várias coisas nos stands aí, tanto em Recife, a gente tem um time lá também em BH, né, trabalhando. Essa visão de trial, gente. Vocês têm trial aí para brincar, créditos na nuvem. E depois disso, cara, vocês têm um monte de recurso gratuito. Eu não falei de um monte de coisa que a gente tem? Não falei até do Resource Management com o Terraform, cara, você tem tudo isso aqui de graça para utilizar na nuvem Oracle depois do período de teste. Então, no período de teste, você tem um dinheiro legal lá para ficar brincando. Depois disso, cara, você tem tudo isso aqui de graça para sempre, desde que você utilize. Se você parar de utilizar, se você parar de usar a nuvem, inclusive, isso daqui em algum momento vai, simplesmente, sua conta até vai morrer. Mas enquanto você quiser utilizar, cara, está tudo disponível para você, tá? E nessa brincadeira, a gente tem várias formas aí de vocês aprenderem mais. Eu não falei muito aqui de migração e de arquitetura. Cara, a gente tem um site só de referência de arquitetura, com melhores práticas do que você vai migrar. Então, pô, Luiz, você falou um monte de coisa aí. Deixa eu ver como é que funciona o streaming. Pô, Luiz, deixa eu ver como é que funciona uma arquitetura com function. Cara, vai no Architecture Center aqui, tem playbook. Playbook, se eu não me engano, já vem até com Terraform, tá? Então, tem umas coisas aqui muito interessantes, tá? Explicação de arquitetura, arquitetura de referência para vocês darem uma olhada. Então, cara, não é um trabalho que você começa do zero. A gente já tem aqui várias coisas com as melhores práticas para esse tipo de workload que você pode querer trazer para a nuvem, tá? Aqui é uma visão mais ou menos, né? Então, você pode escolher por vários tipos aqui de filtros e tal. E o outro ponto, gente, é que a gente tem várias plataformas de conhecimento. Uma delas é o nosso Live Labs. Esse Live Labs, cara, você mexe na prática ali, tá? Em diversos tipos de laboratórios, tá? Então, tem laboratório de ciência de dados, tem laboratório de engenharia, tem laboratório de infraestrutura, tá? Uma coisa muito legal, a gente criou, a gente tem um workshop que se chama CFS Track, que traz toda a parte inicial ali de uso da nuvem Oracle, cara, vários conceitos e tal. A gente tem ele no Live Labs para você brincar de graça, tá? Então, você começa a aprender a criar máquina virtual, banco de dados, aplicação com load balancer, né? Balançador de carga, anexar um disco numa VM, cara, um monte de coisa legal, tá? E a gente tem também o Learning Explorer, que são várias trilhas de conhecimento ali. Cara, eu quero tirar uma certificação rapidinha, eu quero fazer isso com ela. A gente tem as nossas certificações gratuitas e a gente tem também o Learning Explorer aqui. De certificação gratuita, certificação mesmo, a gente tem a OCI Foundation, que é a nossa primeira de conhecimento de nuvem Oracle, e a gente tem também a de data management, cara. Então, porra, cara, eu trabalho com gerenciamento de dados, tô querendo ser, sei lá, cientista de dados, eu gosto de banco de dados. Cara, essa certificação é de graça também e você pode tirar, tá? E a gente tem também um grupo, esse grupo não é oficial da Oracle, tá, gente? Não é oficial da Oracle, mas é um grupo de usuários Oracle. Então, assim, pô, falar o legal da Oracle, deixa eu começar a entender melhor, deixa eu, pô, comecei a mexer no trial, tô com algumas dúvidas. Cara, o nosso time técnico tá em peso lá, tá? Eu tô lá também, mas parei de usar o Telegram um pouquinho, mas tem um monte de gente que usa lá, tem um cara chamado Adriano Tanaka, que é do nosso time aqui, que é incrível, ele responde um monte de coisa lá. O meu chefe tá lá, o chefe do meu chefe tá lá, então tá todo mundo lá participando, tá? Não é um grupo oficial Oracle, é um grupo de comunidade, mas a gente tenta ajudar o máximo lá e passar eventos gratuitos, eventos públicos, que a gente participa, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês participarem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.